Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu trouxe um sobre 10 dicas de como escolher sua profissão e eu espero que vocês gostem. A primeira dica é vocês procurarem uma matéria que vocês tenham prazer, ou seja, selecionar daquelas da escola ou do cursinho que vocês sentem mais prazer de estudar, que vocês não sentem como um fardo em estudar. E a segunda dica é qual matéria você nunca gostaria que estivesse na sua carreira, ou seja, eu odeio matemática, eu odeio física, então eu nunca faria um curso que fosse engenharia, por exemplo, porque se eu não gosto de matemática e física e são matérias que prevalecem em engenharia, seria uma coisa que eu nunca faria. A terceira dica é sobre dons, sobre fala, cuidado, lógica, tecnologia. Ou seja, eu tenho o poder da fala, ou seja, eu tenho o dom que Deus me deu de comunicação e, sei lá, gosto muito de matemática. Será que eu não serviria pra ser uma professora de matemática, por eu ter o dom da fala e gostar muito de matemática? Será que eu teria prazer em fazer isso? Ou, sei lá, será que eu tenho o prazer em cuidar das pessoas, Deus me deu o dom de cuidar de pessoas? Será que eu não poderia então buscar um curso na área da saúde? Ou então fazer pedagogia? Ou então medicina? Mas na área de pediatria? Ou outra também, tanto faz, porque cursos na área da saúde, basicamente você vai cuidar de pessoas. Então, tentem ver isso, um dom que Deus tenha dado a vocês e como isso poderia ajudar na escolha da profissão. A quarta dica é a área de conhecimento. Se você já vê uma matéria que você gosta mais, outra que você gosta menos, que tal a partir disso você separar a área de conhecimento? Será que o mundo vem melhor com biológicas, ou com humanas, ou com exatas? E tenta separar isso, sabe? Não que, por exemplo, o meu curso é farmácia. A maior prevalência é biologia, biológicas. E bastante química também. Mas tem também matemática, bastante matemática. Não que não vá ter outras disciplinas, mas a prevalência será biologia. Então, por que não separar por áreas de conhecimento? Ah, eu quero muito fazer farmácia, mas não gosto de matemática. Mas será que você maturaria uma ou duas disciplinas com matemática, sabe? São pequenas partes de um curso inteiro. Então, tenta separar por áreas de conhecimento. Ah, eu gosto muito de humanas. Então, a partir disso você já vai ter excluído uma grande parte de profissões. Então, isso facilita bastante. A quinta dica é pesquisar disciplinas do curso. Ou seja, depois de ver disciplinas que gosta, que não gosta, de ter separado por áreas de conhecimento, aí surgiu interesses em alguns cursos. Então, por que não pesquisar sobre esses cursos? Pesquisar as disciplinas que esse curso engloba. Ah, será que tem muita matemática, tem muita física, tem muita biologia? Você vê as disciplinas. Não que isso tenha que ser determinante, porque sempre vai ter uma disciplina ou outra que você não vai gostar. Mas será que metade das disciplinas, um pouco mais da metade dessas disciplinas, eu não me interesso? Não seria assunto que eu gostaria de conhecer? Então, isso é bem importante também. A sexta dica é ter cuidado com as influências. Ou seja, sempre temos familiares que querem que você faça um curso ou outro, ou amigos que falam pra você fazer tal curso porque você se parece com esse curso. Mas tenta ver o eu, sabe? O que você gostaria de fazer, o que você se vê fazendo, não o que o outro faz. Até porque ele diz que, por exemplo, faça esse curso porque você vai ganhar bem. Mas ele fez esse curso, o curso que você quer, por exemplo, pra saber se você vai ganhar mal ou bem? Não, então como ele sabe disso, sabe? É bem clichê, mas quando você se dedica e faz o que você gosta, a probabilidade de você ganhar bem, de você ser bem sucedido, é muito maior. Não só bem sucedido financeiramente, mas na sua vida mesmo. Como que você reagiria fazendo o que você não gosta? Então pense nisso também. A sétima dica é ter a sua personalidade. Ou seja, eu me daria bem trabalhando individualmente ou em grupo? Será que o curso que eu vou fazer, que eu tenho interesse em fazer, eu tenho que trabalhar com muitas pessoas e eu não mudo bem com isso? Será que eu sou uma pessoa um pouco impaciente? Será que eu sou uma pessoa que gosta de liderar ao invés de ser liderado? Então pensem nessas coisas, nessas pequenas coisas, que também possam ter influência. Por exemplo também, será que eu sou muito tímida? Caramba, se eu for muito tímida, eu nunca me daria bem dando aula ou dando palestras ou coisas do tipo. Então pensem nisso também. A oitava dica é área de trabalho. Ou seja, dos cursos que você tem interesse, pesquisa a área de trabalho de cada curso. Porque, por exemplo, você quer um curso que você se interessou, mas só tem área de trabalho em indústria. E eu não quero trabalhar em indústria, então será que vale a pena eu fazer esse curso para trabalhar em indústria e ser uma coisa que eu não queria? Não vale, né? Então pesquisa muito sobre a área de trabalho. Será que tem um mercado amplo? Será que eu vou ter boas oportunidades? Será que eu me daria bem trabalhando nessas áreas que o curso engloba? Então pensem nisso também. A nona dica é conheça pessoas que fazem o hipotético curso. Ou seja, eu quando pensei em fazer farmácia, eu procurei pessoas que já estudaram na minha escola e estão fazendo farmácia na UFRJ. E eu procurei para perguntar como que era, se foi difícil passar, quais matérias prevaleciam, como que estava lidando com isso, porque só tem curso integral e noturno na UFRJ. Qual seria a preferência deles? Eu conversei com pessoas que faziam integral, eu conversei com pessoas que faziam no noturno, quais eram os prós, quais eram os contras. Então procurem pessoas que estejam fazendo o curso, ou seja, que estão na prática lá, vivendo isso dia a dia, como que é o curso. Claro que o que vai ser com uma pessoa pode não ser com você, mas quem sabe, com certeza, isso vai te ajudar a te dar uma luz maior sobre o curso que você vai fazer. Então, a décima e última dica é, não é para sempre, ou seja, escolhi tal curso. Por fim de todas essas dicas, resolvi fazer o curso e no final lá no Enem ou no vestibular, passei. Comecei a fazer o curso, fiz um ano do curso e não gostei mesmo. Então, para, pede uma transferência ou faz o Enem de novo. Eu sei que é difícil, depois que você passa por um ano de vestibular, ter que passar por tudo isso de novo é muito difícil. Mas eu acho melhor passar por isso mais um ano do que ficar, por exemplo, 5 anos do curso e depois trabalhar com uma coisa que você não gosta, que você não é feliz fazendo. Então, bota isso na cabeça, não é para sempre. Ou seja, se você começar o curso e não gostar, não tenha medo em mudar. Mudanças valem a pena, se forem para fazer vocês felizes. Então, essas foram as 10 dicas, galera. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, galera. Me sigam no Instagram, que é jucorrendo e lá em NL. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, podem me mandar lá por DM. Ou se quiserem também seguir no meu Instagram de estudos, que é Dura em Farma, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Eu estou tentando mostrar um pouquinho mais para vocês da minha rotina e eu espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo. Tchau.